Notícia FM, nós estamos aqui na Faixi 2022, no camarim de quem? João Gomes na parada. E aí, João, tudo beleza, rapaz? E aí, chefe, tudo bom? Maravilha. Bom, João, Notícia FM, uma rádio aqui, ó, que cobre toda a Grande Campinas e o seu som rola muito na nossa programação. Na sua visão, hoje, qual é a importância ainda do FM na propagação das suas músicas e da música de outros artistas que vêm de outros estados? A gente que, quando chega numa cidade assim, como São Paulo, longe de casa, precisa pegar um Uber, um táxi, sempre tá rolando a rádio, sempre o pessoal, ainda que é mais velho, tá escutando muito. E agora a gente agradece também por nossa música estar na rádio, porque eu sei qual é a dificuldade de estar na rádio e eu sei qual é a bênção de estar também, porque, tipo assim, foi assim que muitas pessoas conheceram as músicas pela rádio e tal e é muito importante, é muito importante que nossa música estar na rádio também. João, qual que é a diferença, qual que é a pegada do seu piseiro, da sua vaquejada com os outros demais colegas? Porque você é hoje um dos artistas mais requisitados do país pra tocar tanto nas festas de peão, quanto também nos seus shows aí pelo Brasil afora. Pra mim, os meninos sempre me ensinaram muito, seja do meu gênero ou de outro gênero também. Então a gente tem que trabalhar com muito carinho. Acho que a coisa mais importante é a gente agradecer a Deus pelo que já tem e fazer com isso o melhor que a gente pode. Acho que não tem como explicar o que aconteceu comigo e nem me comparar com qualquer outra pessoa. Acho que foi esse carinho que eu tenho com uma menina dessa que chega aqui pra me ver, ou então com aquela galera que tá ali em cima que faz a diferença total. Muito obrigado pela sua entrevista, pelo seu bate-papo. A Notícia FM, sempre a sua companheira, trabalhando muito as suas músicas. Marquinhos da VM. Um abraço, meu irmão, que o Papai do Céu abençoe. Valeu. Sérgio e o Sumaré também. Tamo junto, misturado. Valeu, João Gomes, pela sua humildade. Tamo junto, meu querido. Notícia FM. 88,9.